Levanta a mão Quero avançar, seguir em frente Ele é chefe, Fernando Henrique, presidente Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Ele é chefe, Fernando Henrique, presidente Ele plantou a semente do futuro É o pulso firme nesse tempo turbulento Está fazendo um Brasil pra todo mundo Mas felicidade é construção que leva tempo Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Ele é chefe, Fernando Henrique, presidente Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Ele é chefe, Fernando Henrique, presidente Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar